Ai, Filipe! Filipe, cadê você? Filipe, eu marquei com você hoje, você não veio. Filipe, vem cá, vem Filipe, eu tô doida, eu tô doida, eu já tô no tempo, Filipe! Filipe, Filipe, vem cá, Filipe, vem, eu tô doida, eu tô pegando foto! Filipe, Filipe, cadê você? Filipe, eu marquei com você hoje, você não veio, Filipe, vem cá, vem Filipe, eu tô doida, eu tô doida, eu já tô no tempo, Filipe! Filipe, Filipe, vem cá, Filipe, vem, eu tô doida, eu tô pegando foto! Filipe, Filipe, cadê você? Filipe, eu marquei com você hoje, você não veio, Filipe, vem cá, vem Filipe, eu tô doida, eu tô doida, eu já tô no tempo, Filipe!